Olá, gente! Aqui é a professora Nádia Cicleide e você está no canal Assim Eu Aprendo. Sejam todos bem-vindos e eu agradeço pela sua presença aqui em meu canal. Hoje teremos mais uma aula de língua portuguesa. Vamos lá? Hoje vamos falar dos tempos verbais. Então, já tivemos uma aula falando sobre o presente. E hoje vamos falar sobre o pretérito, que é a mesma coisa que passado. Esta aula é direcionada para as crianças do segundo e terceiro ano do Ensino Fundamental 1. E no final do vídeo eu vou deixar um card com a aula que eu já gravei sobre o tempo presente, tá bom? Então, fiquem ligadinhos. Observe as figuras e leia o texto observando as palavras destacadas. Então, vejamos aí. Lucinha atirou o osso. Vejamos o próximo. Totó correu para pegar o osso. São verbos que estão no tempo pretérito, que é o mesmo que passado. Eles indicam fatos que já aconteceram, mas que aconteceram quando, professora? Por exemplo, se você está no horário da noite e aconteceu um fato à tarde ou pela manhã, já passou, já aconteceu. Então, já está no passado. Se aconteceu ontem, também já está no passado. Vamos lá? Veja a conjugação desses verbos no tempo pretérito, que é o mesmo que passado. Lembre-se sempre disso. Por isso, eu fico repetindo para que você não esqueça. Vamos lá? Temos aqui o verbo atirar. Vamos ver a conjugação desse verbo. Eu atirei. Tu atiraste. Ele atirou. Nós atiramos. Vós atirastes. Eles atiraram. Observe aí. Nós atiramos. Eu deixei atiramos em negrito para que vocês possam observar que a conjugação deste verbo no nós é idêntica ao tempo presente. Ok, pessoal? Então, nós atiramos tanto serve para o presente como serve para o passado. Agora, vejamos. O verbo correr no tempo pretérito. Eu corri, tu correstes, ele correu. Nós corremos. Vós correstes. Eles correram. Observe aí, novamente, o nós corremos, que está aí. Corremos em negrito para que você observe que é idêntico ao tempo presente. Ok? Agora, vamos ver a conjugação do verbo repartir. Eu reparti, tu repartiste, ele repartiu. Nós repartimos. Vós repartistes. Eles repartiram. Nós é a primeira pessoa do plural. O nós repartimos do tempo pretérito é idêntico ao nós repartimos do tempo presente. Todos os verbos que terminam em ar estão na primeira conjugação. Brincar, atirar, chorar. Já o verbo correr, ele termina em er. Então, ele é da segunda conjugação. Quais são os outros verbos da segunda conjugação? Comer, beber. Já o verbo repartir está na terceira conjugação, porque ele termina em ir. Quais são os outros verbos da terceira conjugação? Sorrir, partir. Temos infinitos verbos. Estou citando apenas alguns. Vamos lá, vamos continuar. Agora, vamos fazer uma atividade. Primeira questão. Complete as frases passando os verbos destacados para o tempo pretérito, que é o mesmo que passado. Então, temos aí a letra A. Eu sonho muito. O verbo sonho, ele está no tempo presente e nós vamos passar para o tempo pretérito. Como é que vai ficar? Vamos ver. Eu sonhei muito. Vejamos agora a letra B. Eu vejo doces. O verbo vejo está no tempo presente. Como é que vai ficar no pretérito? Vamos ver. Então, observe que o verbo vejo, passando para o tempo pretérito, ficou vi. E acrescentamos aqui o artigo os. Eu vi os doces. Letra C. Ela escuta o despertador tocar. Então, o verbo escuta está no tempo presente. Como é que vamos passar para o tempo pretérito? E aí, vamos ver. Ela escutou o despertador tocar. Está vendo aí, pessoal? Então, o verbo escuta, passando ele para o tempo pretérito, como é que ficou? Escutou. Muito bem. Vamos lá. Letra D. Ele resolve o problema. Resolve é o verbo que está no tempo presente. Vamos passá-lo, então, para o tempo pretérito. Vamos ver como vai ficar. Ele resolveu o problema. Então, é isso aí. Vamos para a próxima questão. Complete com os verbos subir e cair no tempo pretérito, que é o mesmo que passado. Então, temos aí as frases, temos os pronomes e nós vamos adequar os verbos subir e cair para que eles concordem com o que está escrito na frase, sendo que no tempo pretérito. Vamos ver como é que vai ficar os verbos subir e cair aqui na primeira frase. Eu subi e caí da árvore. Está vendo aí, pessoal? Agora, vamos ver aqui na letra B. Você subiu e caiu da árvore. Vejamos a letra C. Nós subimos e caímos da árvore. Letra D. Eles subiram e caíram da árvore. Letra E. Tu subiste e caíste da árvore. Está vendo aí, pessoal? Terceira e última questão. Circule os verbos no tempo pretérito, que significa passado. Então, o primeiro verbo. Pintei. Você acha que pintei está no pretérito? Vamos ver quem acertou. Sim, muito bem. Então, no passado é eu pintei. Muito bem. Próxima palavra. Falarei. Você acha que falarei está no tempo pretérito? Vamos ver quem acertou. Não. Falarei. É algo que ainda vai acontecer. Quando tem esse rei, ainda vai acontecer. É o futuro. Vejamos o próximo. Dançaram. E aí, pessoal? Dançaram. Você acha que está no tempo pretérito? Vamos ver quem acertou. Sim. Eles dançaram. Ou elas dançaram. Então, está correto. Tempo pretérito. É algo que já passou. Vejamos o próximo. Vendemos. E aí, está no pretérito? Vamos ver. Sim. Nós vendemos. Então, ele serve para a conjugação no tempo presente e também para a conjugação no tempo pretérito. Estudo. Vejamos o próximo verbo. Estudo. Você acha que estudo está no tempo pretérito? Vamos ver. Não. Por quê? Porque estudo está no tempo presente. Eu estudo. Vejamos aqui o próximo. Dormirão. Você acha que dormirão está no tempo pretérito? Não. Dormirão. Comão. É algo que ainda vai acontecer no futuro. Eles dormirão. Vejamos o próximo. Partiu. E aí? Você acha que partiu está no tempo pretérito? Vamos ver. Sim. Ele partiu. Ou ela partiu. Muito bem. Partiu. Significa algo que já aconteceu. Então, está no pretérito. Vejamos aqui a próxima palavra. Viajaram. Observe que aqui o viajaram, ele termina com am. A-M. Ele não termina com am. Então, viajaram está no tempo pretérito? Sim. Eles viajaram. Ou elas viajaram. Está no tempo pretérito. Observe que o verbo viajaram, como é uma ação que já aconteceu no pretérito, ou seja, no passado, ele termina com am, com am, tá bom? E quando é algo que ainda vai acontecer no futuro, termina com am, a-o-tio, como a gente viu aqui na palavra dormirão. Lembre-se, quando termina com am, é uma ação que ainda vai acontecer no futuro. E quando o verbo termina com am, a-m, é uma ação que já aconteceu no passado. Vejamos aqui o próximo verbo. Viajarei. E aí, você acha que está no tempo pretérito? Vamos ver. Não. Viajarei está no tempo futuro. Por exemplo, eu viajarei. É algo que ainda vai acontecer. Quando tiver esse rei, você já sabe que é algo que ainda vai acontecer. Vejamos a próxima palavra. Desenharei. Você acha que desenharei está no tempo pretérito? Também não. Observe aí que também termina com rei. Então, está no futuro. Vejamos aqui o próximo verbo. Estudei. E aí? Eu estudei. Você acha que estudei está no tempo pretérito? Sim. É uma ação que já aconteceu no pretérito, não é? No passado. Eu estudei. Agora, o último verbo. Brincará. E aí, gente? Você acha que está no tempo pretérito? Não. Brincará. É uma coisa que ainda vai acontecer no futuro. Ele brincará. Ou ela brincará. Ok, pessoal? Então, se você gostou da nossa aula, deixe seu like e compartilhe com seus amigos, tá bom? E se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para ser notificado toda vez que eu postar um vídeo, tá bom? Obrigada a todos que ficaram até o final. Um beijinho para vocês. Siga-nos lá no nosso Instagram, arroba assim eu aprendo. Tchauzinho e até um próximo vídeo. Tchau!